Óculos atuais da Oakley que lembram a linha X-Metal, se liga! A gente tá ligado que os X-Metals são os mais queridos da quebrada, porém é uma raridade de encontrar porque a Oakley não fabrica há muito tempo. Então eu vou te ajudar, vou mostrar alguns modelos atuais que você pode encontrar na loja e no site que lembram a linha X-Metal, vem comigo! Esse é o modelo Wiretap, que me lembra muito o Romeo 2, por ele ter uma haste fina e não ter a borda embaixo. Você consegue encontrar diferentes cores de lente. Mas se liga, se você não tá com a lupa aí, pelo site da Oakley você consegue usar um provador online e colocar todos os óculos no seu rosto e até tirar foto. Eu vou fazer assim pra você ver. Esse é o modelo Savitar, que tem traços quadrados, a haste fina, ele remete um pouco ao X-Squared. Esse é o modelo Whisker, tem diferentes cores de lentes e ele me lembra muito o Juliette. É um óculos muito leve, todo feito em metal. Esse é o Custom Half Jacket 2.0 e você consegue montar diferentes combinações de cores. Ele lembra um Half X, tem o sistema de troca de lentes e pode mudar de acordo com o seu gosto. E aí, comenta aqui embaixo qual que você mais curtiu, eu quero saber!